Cadernos de Maria Valtorta, de 1943 Começando dia 22 de abril de 1943 Parece-me que é quase inútil escrever mesmo depois de ter dito tudo Mas você me incentiva a escrever as coisas que mais me impressionam e eu obedeço É a tarde de quinta-feira santa Por falar em Jesus não me distraio dele Pelo contrário, concentro-me nele Vou contar-lhe como passei estas últimas 24 horas Ontem à tarde você me viu exausto Eu estava realmente exausta Mas quando toco o fundo da resistência humana E a quem me vê dou a impressão de ser um ser pobre e incapaz até de pensar É precisamente então que tenho, direi assim, iluminações Ontem à tarde li o jornal, depois cansada também disso Fechei os olhos e fiquei assim inerte De repente vi mentalmente um terreno muito pedregoso e árido Parecia o topo de um monte Como tantos que são vistos em nossas colinas Sem vegetação, rica apenas em pedras e rochas ásperas e esbranquiçadas Tinha um vasto horizonte ao seu redor Precisamente no topo havia crescido uma planta violeta A única coisa que vivia em tal desolação Eu podia ver claramente o aglomerado de folhas grossas e compactas O suficiente para resistir aos ventos que batiam no topo Algum botão de violeta mais ou menos aberto projetava sua cabeça para fora do arbusto verde Mas apenas um estava completamente aberto Linda! Uma flor aberta e esticada Foi ela sendo tão ereta, quase como se ela fosse atraída por uma força especial Que chamou minha atenção e me fez procurar com meus olhos E eu vi um poste, um grande poste cravado no chão Parecia um tronco mal escovado, áspero e áspero A meio metro do chão, ou talvez menos, havia dois pés perfurados Ontem à tarde não vi mais do que estes Dois pés torturados E que foram torturados cruelmente Foi dito pela contração dos dedos com os dedos quase retraídos para a planta do pé Como se fosse de um espasmo de tétano O sangue escorrendo até os calcanhares desceu pelo eixo áspero e o jogou no chão Outras gotas caíram dos dedos contraídos e choveram no arbusto de violetas Para isso, todo violeta suave tendia para cima Aquele sangue que alimentou como em meio a tanta desolação do solo Alimentou aquele único arbusto que soubera nascer ao lado daquela árvore Aquela visão me disse muitas coisas E quando você veio, eu estava vendo aquele sinal Que era o meu sermão da quarta-feira santa A figuração não se dissipou Eles não se dissipam, elas não se dissipam facilmente Elas permanecem essas visões nítidas no cérebro Mesmo quando as coisas habituais os excedem ou tenta excedê-los Também esta manhã, antes de chegar aqui Entrevistei o resto do corpo Busquei ver o resto do corpo de Jesus Digo, um vislumbro porque apareceu e desapareceu entre os véus flutuantes de névoa Outras vezes ficou muito mais claro Mas então parecia morto para mim Agora ele parece vivo para mim E eu acho que é uma grande pena de Jesus não me mostrar o rosto hoje Jesus está com tanta dor A sua tristeza atingiu uma intensidade tão forte por causa de toda a iniquidade humana Que ele nunca se cansa de ser Mas ao contrário, cada vez mais a iniquidade se está tornando como Que não poderíamos suportar sem morrer de dor A expressão de seu rosto divino Jesus, meu mestre, com sua palavra silenciosa Diz-me que o meu lugar é mais do que nunca aos pés da sua cruz Só de seu sangue devo tirar a vida E minha tarefa é ser apenas incenso aos pés do trono do meu Redentor Incenso que cobre Com seu perfume o fedor do pecado Do mal, da crueldade que exala da terra O incenso não perfuma, mas queima-se e consome-se Eu devo fazer o mesmo Ele também me diz que a flor pode atrair outros olhares para a sua cruz Pode fazer outras criaturas se curvarem sob a chuva do seu sangue Esta é a tarefa da flor Para com os outros e para com Deus Reparação de amor a Jesus E a atração a Jesus de muitos corações Aceitando viver, portanto, no deserto nu só com a cruz Poderia dizer que fiquei com os lábios pousados Nesses pés furados como se bebesse de uma fonte Que ia frescor e ardor ao mesmo tempo Um sentimento espiritual, mas tão vivo que parece real Esta manhã, finalmente às 10 horas Chegou uma carta de uma religiosa de Roma Carta que me mostrarei e no qual Fala precisamente desta missão aos pés da cruz E a carta acompanha uma imagem com um crucifixo E debaixo de um incensário em chamas e a inscrição Que minha oração suba como incenso em sua presença Tomei tudo isso como um discurso mudo do meu Jesus A sua pequena hospedeira Que aos poucos é consumida mais pelo amor do que pela doença Acho que amanhã, sexta-feira santa, é o dia dos dias para mim Eu gostaria de acumular sacrifícios para torná-lo um verdadeiro dia de expiação Mas você pode fazer tão pouco agora, Maria Pois bem, faremos essas poucas coisas Quanto ao resto, pode ser que amanhã Jesus pense em me dar Meia parte na dor expiatória Eu estou aqui apertada na cruz É o posto das Marias por outro lado Desta forma nem mesmo o sinal do meu Redentor me escapará 23 de abril, boa sexta-feira de manhã Jesus diz A primeira vez que meu pai, para purificar a terra Mandou um banho, Maria A segunda Um banho de sangue E de que sangue? Nem o primeiro, nem o segundo banho foram válidos Para tornar os filhos, os homens filhos de Deus Agora o pai está cansado E para fazer perecer a raça humana Ele deixa os castigos do inferno se desencadearem Porque os homens preferiram o inferno ao céu E seu dominador, Lúcifer Os tortura para empurrá-los A blasfemar e torná-los completamente seus filhos Eu viria morrer uma segunda vez Para salvá-los de uma morte ainda mais atroz Mas meu pai não permite Meu amor permitiria Justiça, não Sabe que seria inútil É por isso que virei apenas na última hora Mas ai daqueles que naquela hora me verão escolhendo Lúcifer Como seu senhor Mas ai daqueles que na hora eles me virem Eles escolhendo Lúcifer Como seu senhor Nenhuma arma será necessária nas mãos dos meus anjos Para vencer a batalha contra os anticristos Minha aparência será suficiente Ó se os homens ainda soubessem se voltar para mim que sou a salvação Eu só quero isso e choro Porque vejo que nada é capaz de fazer você erguer a cabeça Para o céu de onde eu estendo meus braços para você Sofra Maria E diga aos bons que sofram para realizar o meu segundo martírio Que o pai não quer que eu cumpra Cada criatura que se imola tem o direito de salvar alguma alma Alguns E não é de estranhar que poucos são os concedidos a cada pequeno Redentor Se pensarmos que eu, o divino Redentor no Calvário Na hora da imolação de todas as milhares de pessoas presentes na minha morte Consegui para salvar o ladrão Longuinus Longuinus e alguns, mas alguns Reflexão sobre um discurso que me é relacionado No qual se diz que as minhas orações contam para obter algo Tendo reconhecido que o que pedi foi cumprido É apenas em nossa anulação em Cristo tão completa Que dissolve nossa personalidade humana E força Jesus a agir somente Ele em todos os eventos Nada fazemos se não juntar as vozes de cada um com um beijo de amor Ele faz o resto 24 de Abril, Sábado Santo Enquanto a glória canta nas igrejas Uma das coisas que mais me leva a refletir sobre a doutrina da misericórdia do meu Jesus É o episódio que se lê no Evangelho de São João Maria estava lá Fora chorando junto ao túmulo Voltou-se e viu Jesus de pé E Jesus disse-lhe Maria E ainda não está contente por ter amado tantos pecadores A ponto de dar a vida por eles Jesus reserva sua primeira manifestação Depois da paixão A uma pecadora convertida Não é certo que Jesus já se tenha apresentado a sua mãe Claro que sim, né? O coração nos leva a acreditar Mas nenhum dos quatro evangelistas diz Mas a gente acredita, né? Porque é das místicas cidades de Deus A gente sabe Por outro lado, esta aparição a Maria Madalena é certa A ela que encarna o imenso tribunal dos redimidos pelo amor de Cristo Ele aparece pela primeira vez E se manifesta em sua segunda aparição de Deus homem para sempre Antes ele era um homem em que um Deus se escondia Mesmo antes, em tempos de espera, a palavra era apenas Deus Agora é o Deus homem Que leva nossa carne mortal para o céu E esta obra de arte da divindade Pelo qual a carne nascida de mulher se torna imortal e eterna Ela se revela uma criatura pecadora Não só, mas a ela, precisamente a ela Ele confia mensagens aos seus próprios apóstolos Ir aos meus irmãos e dizer-lhes que subo para meu Pai E vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus Antes mesmo do Pai, Maria pecadora Que rio de confiança flui em mim enquanto medito sobre isso Como dizer, repetir, dizer continuamente as pobres almas hesitantes e vergonhosas Pecadoras Porque sabem que pecaram Que Jesus as ama tanto para os colocar antes do Pai e de sua mãe Porque eu acho que se ele ainda não havia acendido ao Pai Naquela primeira hora da ressurreição, ele acendeu sim, criança Ele acendeu ao Pai e apareceu para a mamãezinha dele sim Mas tudo bem, não tem problema não Gente, ela é mística e ela não sabe essas coisas Olha para você ver, está vendo? E a gente sabe Olha como que a gente sabe coisas Gente, Deus está provando para a gente que a gente sabe mais que Meu Deus do céu, que coisa Aí ela fala que ela acha que ele ainda não havia se mostrado à mãe Então ela está achando muito incrível Que no Evangelho mostra que ele apareceu para Maria Madalena antes de todos Mas na verdade não A gente tem mais outros escritos que a gente lê Que a gente sabe o que aconteceu No fundo é uma necessidade de amar a justiça Jesus veio pelos pecadores Portanto que o primeiro fruto de sua ressurreição Vá para aquele que é o arquetipo dos pecadores redimidos É, para mim tudo bem Deixa ela pensar assim, não vai matar ninguém Aos meus irmãos, meu e seu Pai Meu Deus e seu Deus Essas palavras tocam em meu coração como sinos de alegria Irmãos, os discípulos, irmãos Nós que descendemos deles Se ainda temos dúvida Ela cai como a pedra do túmulo A balada, descendemos deles Ah não, desculpa Se ainda temos dúvida Ela cai como a pedra do túmulo Abalada por este redemoinho de amor E a confiança surge nos corações Mais aprisionados e oprimidos Pela memória de seus pecados E pelo reflexo da imensa distância Que nos separa Nós, pó de Deus Jesus disse Somos irmãos Temos um só Pai E um só Deus com o Cristo Ele nos agarra Com suas mãos trespassadas É o primeiro gesto que faz Depois de sua morte E nos lança Sobre o coração de Deus Nos céus que já não estão fechados Mas abertos pelo amor Para que as doces lágrimas do Senhor Possam chorar Lá a reconciliação com o nosso Pai Aleluia Glória a Ti Mestre Deus Que nos salva com a Tua dor E nos dá o amor Como caminho da salvação Amém Fiat Então depois a gente vai ler Continuar lendo esse livro Aí pra vocês, tá? Me perdoe É o meu jeito de ler Se alguém não gosta do meu jeito Peço perdão Mas é assim que eu Que eu demonstro O meu amor por Jesus Amém Fiat